Olha, os estudantes saíram mais uma vez às ruas de Natal para protestar, viu? Dessa vez, contra o aumento da passagem de ônibus aqui na capital. Preço alto, qualidade baixa. Essa é a principal reclamação de quem pega ônibus na cidade. Ezequiel vem da Zona Norte até a Universidade, que fica no Tirol, e enfrenta dificuldades todos os dias. A trajetória que eu pego com deslotado, não tem segurança nada. Eu vim de lá pra cá, vem muito cheio, e de vez em quando eu me sanitei meu joelho quando eu vim pra cá, por causa da alta velocidade do ônibus que vem. O movimento, que foi chamado de 4 Reais Não, organizou um ato nesta tarde para encaminhar as próximas ações. É um assalto ao cidadão, ao usuário do transporte público, que paga caro para ter um transporte de péssima qualidade. Só para vocês terem ideia, a última compra de ônibus novos foi em 2016. Quatro ônibus novos. É até uma piada. Mas, infelizmente, o transporte público de Natal é ineficiente. O vereador Maurício Gugel, um dos autores da ação pública contra o aumento da tarifa, também esteve presente. A prefeitura chegou a um valor, de acordo com os custos atualizados de tarifa, a um valor de R$ 3,89. Por que o CETURN, que pediu uma tarifa de R$ 4,00 em dinheiro, por que a prefeitura aceitou? Isso não havia sido discutido em nenhuma reunião. É uma tarifa diferente em dinheiro, ser diferente da do cartão. E nós entramos com essa ação popular, pedindo a nulidade do decreto e pedindo também que ele reveja, pelo menos, essa questão, dessa diferenciação do preço da tarifa. Uma das questões que a gente queria alugar com a população é que há um ano atrás teve um aumento de R$ 3,65, inclusive propondo melhorias dentro do transporte de Natal, como, por exemplo, piso baixo para os deficientes, estabelecer Wi-Fi dentro do ônibus. E isso não existe. O que a gente vê é um sistema de transporte totalmente precário, onde se tem goteira, onde se tem barata dentro dos ônibus, superlotação, e agora um aumento de R$ 4,00, extremamente injusto. E agora um aumento de R$ 4,00, extremamente injusto.